Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Eu estou passando aqui para te deixar uma super dica. E que dica é essa? Eu quero falar como improvisar sobre o acorde sus 7, 4, bemol 9. Por muito tempo esse acorde me assustava, porque eu não sabia que tipo de escala usar. Esse acorde é um acorde que traz um pouco de tensão aos nossos ouvidos. Se você nunca ouviu, ou se você não conhece o acorde, saca só o som dele. Percebe? Ele é um acorde que eu chamaria de misterioso. E por não conhecer muito de harmonia, não ter estudado de uma forma mais pragmática, harmonia, eu improvisava em cima desse acorde muito pelo feeling, muito pela intuição. Mas isso não me deixava seguro. E todas as vezes que eu via esse acorde escrito na partitura para improvisação, eu ficava tenso. Então foi aí que eu parei e falei, não, peraí, eu vou resolver isso aqui e vou descobrir que escala usar para esse acorde, para que eu não fique tenso ou preocupado todas as vezes que esse acorde aparecer. Então esse vídeo é para te ajudar a improvisar e conhecer um pouco mais desse acorde. Mas antes de eu falar sobre esse acorde e que escala usar, as dicas, deixa eu te pedir algo. Se você não é inscrito no canal, se inscreva agora, já deixe seu like, comente o que você tem achado dos vídeos que eu tenho postado aqui com frequência. E além disso, eu quero te fazer mais um pedido. Você pode se tornar um membro do canal com apenas R$ 4,99 ao mês. E fazendo isso, você vai nos ajudar a produzir mais conteúdo aqui no canal. Não só de dicas, mas também outros quadros que nós temos aqui, como de entrevista, podcast e tantas outras coisas que nós queremos fazer. Mas para isso, eu preciso muito da sua ajuda. Apenas R$ 4,99 ao mês. É só clicar aqui embaixo em Seja Membro e você vai estar ajudando muito a gente. Inclusive, eu quero mandar um beijo para a galera que já é membro do canal, que dá essa força para a gente. Agora nós estamos produzindo conteúdo só para a galera que é membro. Ou seja, você só vai ter acesso se você for membro aqui do canal. Bom, agora que você já se tornou membro, agora que você já clicou aqui embaixo, deixa eu continuar com a dica. Esse acorde, por mais assustador que possa parecer, principalmente para quem está iniciando agora na improvisação, no conhecimento teórico da harmonia, ele é mais comum do que parece. Eu vou te citar aqui pelo menos duas músicas da MPB que esse acorde aparece. Talvez você não tenha se apercebido, mas ele está lá. Uma é a Incompatibilidade de Gênios, do João Bosco. Saca só. Percebe a presença desse acorde aí? E a outra música é no finalzinho da música Lembra de Mim, do Ivan Lins. Quando ele vai finalizar a primeira parte da música, vai fazer a introdução novamente. Ainda em Mi maior, você vai encontrar o Si Susbemol 9. Saca só. Bom, depois ouçam as gravações originais que vocês vão perceber melhor a presença desse acorde aí. Uma vez que nós conhecemos a sonoridade desse acorde, vamos falar sobre a sua formação. Ele é um acorde que tem, obviamente, a sua fundamental. Ele tem quarta, sétima e a nona é menor. Por isso a gente chama de bemol 9, né? E você também pode acrescentar a quinta nesse acorde. Tá, Danilo? Eu já conheço o acorde, já sei a formação dele, mas o que usar, como improvisar em cima dele? Bom, se você conhece os modos gregos, é uma dica simples. Você vai usar o modo frijo em cima desse acorde. Vamos usar ainda como exemplo o Sol Sui 7 bemol 9. Então ouça só o som dele. E agora eu vou tocar o Sol frijo, né? O Sol com o modo frijo em cima desse acorde. Percebe como encaixa? Danilo, eu não conheço modos gregos. Você pode facilitar essa sua dica? Muito simples. Se aparece para você o Sol Sui 7 bemol 9, você vai tocar a escala de Mi bemol, ok? Só que, para exemplificar aqui, pensa na escala de Mi bemol começando da terça. Eu estou falando aqui em concert, ok? Se você toca sax alto, apareceria para você, nesse caso, Mi Sui 7 bemol 9. E você tocaria em cima desse acorde a escala de Dó maior. Então, se você estiver com sax alto assim como eu, você vai tocar a escala de Dó maior, ok? A partir do Mi. Eu toquei a escala de Dó maior, só que a partir do Mi, no sax alto, né? Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi e depois de Si. Se você está com o piano, por exemplo, você vai tocar a escala de Mi bemol, ok? Em cima desse acorde Sol Sui bemol 9. Então, apareceu o Sol Sui bemol 9, se você está no piano, você vai tocar a escala de Mi bemol a partir do Sol. Então, é uma dica muito simples, galera. Percebe? Então, mais uma vez, você pode agora brincar, vamos dizer assim, com a escala maior que você já conhece em cima desse acorde. Então, mais uma vez, para exemplificar, eu vou tocar aqui, mais uma vez, esse acorde, né? Ou em cima desse acorde, apenas com a escala maior. Você vai estar ouvindo aí, falando para o piano, né? Concert, o Sol Sui bemol 9. E no caso do sax alto, você vai estar ouvindo o Mi Sui bemol 9. E aí, eu vou tocar o modo frígio, né? Novamente, o que eu já falei. Eu vou tocar aqui no sax alto a escala de Dó maior, ou no piano aí, você pode tocar a escala de Mi bemol maior. Então, tudo que eu fizer aqui, os fraseados, vai ser exatamente com a escala maior. Nada mais. Novamente, o som do acorde. Sacou? Então, essa é a dica. Pintou um acorde Sui bemol 9, né? Para você facilitar ainda o entendimento, pensa em dois tons para baixo e toca a escala maior desse acorde. Por exemplo, vamos supor que apareceu aí para você Lá, Sui bemol 9, né? Você vai tocar dois tons abaixo. Lá, Sol, Fá. Você vai tocar a escala de Fá maior em cima desse Lá, Sui bemol 9. Você já vai achar. Agora, para a gente finalizar esse vídeo e essa dica aqui, eu vou ficar tocando em cima de dois acordes, né? Para o piano vai ser Dó maior, Dó com sétima maior e Sol, Sui bemol 9. Para o sax alto vai ser Lá maior com sétima maior e Mi, Sui bemol 9. E eu vou tocar basicamente aqui no sax alto a escala de Lá maior e a escala de Dó maior em cima de cada acorde. Saca só? Lá maior A escala de Dó maior Bom, é isso. Eu espero que você tenha gostado da dica. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, me ajude espalhando para mais pessoas. Compartilhe aí com os amigos, com aqueles que se interessam por esse assunto de saxofone, improvisação, harmonia, tá bom? Eu te vejo no próximo vídeo. Um abraço, galera. Um abraço, galera.